Aoba família, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta para mais um vídeo deste canal. Me chamo Nicolas Pabli e se bora para mais um vídeo. Antes da gente começar o vídeo, deixa eu te dar os dois recados para vocês, certo? Todos os pedidos que vocês estão comentando aí em todos os vídeos, mano, eu tô tirando o print, tô anotando na lista dos pedidos. E o seu pedido tá indo para a lista, sim, certo? Só que tem muito pedido, galera, muito pedido mesmo. Eu tô pedindo que vocês tenham um pouco de paciência, que a gente vai tá trazendo os seus vídeos, certo? Nós estamos trazendo na ordem que eu tô tirando o print. O seu vídeo pode sair mais rápido, se alguém já tiver comentado ele, certo? Então, se alguém já tiver comentado ele antes e você comentou depois, os seus vídeos vão sair juntos, certo? Os seus comentários vão sair juntos, beleza? Então, é só ter paciência que vai sair, ok? Então, vamos lá. O outro recado, mano, é o seguinte. A gente quer trazer lives aqui, né? Então, queremos voltar a fazer lives, certo? Só que a gente tá na dúvida se a gente volta ou não. E é vocês que vão decidir comentando aí embaixo, certo? Comentem aí se vocês querem que a gente volte a fazer live. Aí nós temos os dois formatos, que é ou assistindo anime junto com vocês, né? Nós vamos estar trazendo todos os animes que estão pendentes pra gente assistir junto com vocês. Ou então, se a gente faz gameplay, né? Live de gameplay. E aí é isso que vocês vão decidir. Se a gente volta e como a gente volta. Comenta aí embaixo, beleza? Então, simbora para o vídeo. Hoje nós vamos estar reagindo a mais um pedido de um inscrito que comentou. A KC Lacerda comentou. Reage ao rap. Hiraishin do Taqueiro, por favor. Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. Então, obrigado KC Lacerda por você ter comentado aí, certo? E faça como a KC Lacerda. Comenta aí também, certo? Pedindo um vídeo que a gente vai estar trazendo aqui. Vamos lá. Hiraishin, Minato Trap. Olha só, Minato, Naruto, Taqueiro, produção Sidney Scassio. Então, simbora, mano. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito das músicas do Taqueiro. Espero que seja um anime top, mano. Então, sem muita enrolação, bora para o vídeo. Escute minhas músicas no Spotify. Link na descrição. Bora. Minato Sensei. E é bravo, mano. É bravo, tem uma cuna na cabeça já a ler do cara. E é bravo, mano. Tá ligado? Chama o Minato, já já tô chegando. Eu sou o Relampo, vou amarelo. Na curva acelera. Olha o meu rei, é gi, i, i. Ó o meu mano, é seu, tem. Tô rei, xing, g, g, g. Visa, né? Conaico, g. Carve mais bravo. Tá ligado? Chama o Minato, já já tô chegando. Eu sou o Relampo, vou amarelo. Na curva acelera. O Relampo, eu sou o Relampo. O Relampo, eu sou o Relampo, eu sou o Relampo. Oh não, véi Eu amo, véi Imagina essa ruibia Nossa, eu superi, véi Um dos personagens mais fora do Naruto, véi Nossa, essa luta, essa luta é épica, véi Caraca, mano O Google é mais rápido, né, do Naruto Cara, é rápido, forte e é gênio pra caralho Caraca, essa réplica também ficou show Aqui tivemos a fusão, tá ligado? Já tivemos a fusão do cara brabo nos raps e um cara fora do Naruto, véi Que é o Minato Pra mim Pra mim, pra mim, pra Muá Idiou O Hokage mais foda, mano Me desculpe Desculpe se você discorda, mas Personagem favorito, véi Meu Hokage favorito Não vou mentir Não vou mentir Só modinha Só modinha Desculpe, desculpe, desculpe Mas É meu Hokage favorito Minato, cara Um dos caras que Nossa, mano Não queria que ele tivesse perdido a vida Poderia, a história seria totalmente diferente Roteiro, roteiro, roteiro Mas Não queria que ele tivesse perdido a vida Eu queria ver muito mais o desenvolvimento do Minato Ver mais lutas Ele em ação mesmo Pra valer Certo? Tivemos ele com a luta contra o Tobi Com o Obito e tal Meta de apelação Sendo que o Obito Ele é uma criança ainda Foi ele que treinou Foi o Minato que treinou o Tobi O Obito No caso Tivemos ele com a luta Na última luta Ele como o Endo Tensei Mas eu queria ver ele tipo Pancando a galera mesmo Tá ligado? Tipo Ele lutando mais Mais contra o Haikage Por exemplo Seria da hora Seria uma luta da hora Vamos falar sobre o Rap O Rap Ele tá show Demais Refrão Aquele refrão Gostoso de ouvir Aquele refrão Delícia Tá ligado? A gente tá com A gente sentiu esse refrão top Tá ligado? Taqueiro consegue trazer Mano É o Taqueiro Taqueiro É o Taqueiro Taqueiro é o Taqueiro Mano Taqueiro é o Taqueiro É mano Mas Eu gostei mano Gostei Demais Espero que vocês também tenham gostado Como eu gostei desse rap Minato Foda pra caralho Meu personagem Meu Hakai favorito Comenta aí Qual o Hakai favorito de vocês Certo? E comenta também Se vocês querem que a gente traga as lives Certo? Assistindo anime Ou gameplay Ou os dois Vocês que vão decidir Comenta aí Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Comenta aí os próximos vídeos Que vocês gostariam Que a gente trouxe isso aqui pro canal Lembrando Fez o pedido Aguarda Aguarda Que vai sair Uma hora sai Não se preocupe Todos os pedidos estão na lista de pedidos Não tem como Não trazer Eu só tiro do pedido Depois que eu gravo Da lista Depois que eu gravo Beleza? Tamo junto E vamos fazer esse canal Bombar Fui Tchau Tchau Tchau